O dia da minha liberdade, que eu vou ter, vai ser o dia que o meu filho ganhar a liberdade e vou ganhar junto com ele. A outra brigadiana gritou assim, ó, quem é que deixou essa mulher entrar aqui? Como é que essa mulher entrou aqui? De que jeito? Como se fosse uma criminosa. Elas não têm um pingo de educação, elas não respeitam o familiar do preso. Com brigadianos revistando as pessoas na rua. Aí eles revistam a sacola, revistam tudo, tudo, tudo. E a gente fica de calcinha e sutiã. Tem aquele, como é que é o raio-x, mas o raio-x tá estragado. A gente tem que se pelar igual. Essas pessoas, elas estarão em filas de presídio várias vezes por semana, desde as três da manhã, pra levar gêneros que o Estado deveria fornecer. Tudo isso aqui, minha filha, a gente tem que trazer porque a casa não dá. O Estado diz que dá. Onde é que tá isso aí, então? É comum que familiares sejam demitidos quando o sujeito foi preso. Porque você fica carimbada. O Estado não vê o familiar do preso como vítima indireta do crime. Ele trata como parente de bandido. E se bandido bom é bandido morto, o parente do bandido também não é uma pessoa que mereça um bom tratamento. Mas não, eu sou uma mãe. Eu sou uma mãe sofrida. Eu tô sofrida.